Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, meu momento felicidade a cada dia, o momento de estar com você aí na sua casa falando sobre temas diferenciados e relevantes que fazem diferença de verdade no nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua sugestão de temas aqui para o nosso programa. É sempre uma alegria interagir com você pelas nossas redes sociais, aqui pelo programa, pelo nosso e-mail de contato. O importante é que a gente possa se conectar, trocar informações e através do Cabeça Pra Cima fazer com que você se sinta bem, com que você seja abençoado. Essa é a nossa missão. E eu gosto sempre de dizer que é muito bom quando você confirma que a gente está conseguindo cumprir a nossa missão. Mais uma vez, brigadíssima pela sua companhia. E obrigada também a você, querido Semeador de Boas Novas que permite com que nós estejamos aqui. Você nos ajuda, você nos dá a garantia de que a Boas Novas vai estar no ar até Jesus voltar. A gente tem certeza disso, porque você ora por nós e porque você nos ajuda a estar no ar 24 horas por dia, transmitindo esse amor de Jesus. Mais uma vez, receba a nossa gratidão. Que o Senhor mantenha acesa essa chama de semear no Reino de Deus. Cabeça Pra Cima vai falar com você hoje sobre um tema muito especial. Muito especial de verdade. É interessante porque Jerusalém é a cidade, é uma das cidades mais antigas do mundo. E ela é considerada uma cidade sagrada pelas três principais religiões históricas. O islamismo, o judaísmo e o cristianismo. E é interessante a gente pensar que Jerusalém, ela não tem assim uma riqueza de produtos naturais, por exemplo. produtos naturais estratégicos. Ela não tem uma localização estratégica no planeta. Até o clima de Jerusalém não é lá flor que se cheire, não é um dos climas mais agradáveis do planeta. Mas por que que ainda assim essa cidade é uma cidade tão polêmica? Por que que Jerusalém é considerada, por exemplo, ponto crítico para a questão da paz mundial? Qual a importância de Jerusalém? Essa é a nossa pergunta de hoje para os nossos queridos convidados. Começamos com o nosso informativo. Jerusalém, cujo nome em hebraico significa a cidade da paz, desde muito tempo é um lugar de conflitos. A cidade é importante para os judeus por ter sido a capital do Reino de Judá e por abrigar as ruínas do Templo de Salomão. Templo onde ficavam as tábuas dos Dez Mandamentos. O que sobrou dele é chamado de Muro das Lamentações. Esse nome se deve ao fato de os judeus se dirigirem para lá para orar e lamentar a dispersão do seu povo após a destruição da cidade pelos antigos romanos. Para os cristãos, a cidade é sagrada por ser o local onde Jesus padeceu e foi morto, segundo as indicações bíblicas. Sobre o local onde Jesus teria sido sepultado, construiu-se a Basílica do Santo Sepulcro, no alto da Via Sacra, caminho que ele teria percorrido com a cruz nos ombros. Até hoje, recebe muitos religiosos em procissão. E para os muçulmanos, Jerusalém é uma cidade santa, porque lá se localiza a mesquita que abriga o Domo da Rocha, ou seja, o rochedo, de onde Maomé teria alçado o voo aos céus. É isso aí, né? Cada um com seu motivo para dar importância a Jerusalém. Cidade considerada sagrada, santa, para as três principais religiões históricas que a gente conhece aí, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Mas acho que nenhuma cidade consegue ser tão polêmica quanto Jerusalém. E, como já disse antes, uma cidade aí que é fundamental para a paz mundial. Por que isso acontece? Será que tem uma explicação mais importante do que isso? Será que tem uma explicação bíblica? Vamos falar sobre isso, vamos ver o que dizem os nossos convidados. E não tem jeito, né, gente? Para falar sobre esse tema, quem vocês acham que está aqui? Lógico, Edinaldo Carvalho, conferencista em escatologia. E para falar de Jerusalém, né, pastuzão? Olha, realmente é impactante. É a cidade que é o centro da terra. Creio que seja o centro da criação. É o local onde o próprio Deus escolheu para pôr ali o seu nome e para que o Senhor viesse, em primeiro lugar, ser julgado nesta cidade para cumprir o plano salvífico de Deus. E este mesmo lugar receberá o Senhor outra vez. Dessa vez, para reinar sobre as nações. Por isso que Jerusalém é a cidade mais cobiçada, mais amada, também mais odiada, mais destruída, mais edificada e é através da qual, hoje, todos nós, a humanidade desse nosso tempo deve pôr os olhos, que é o grande sinal para a proximidade da volta de Jesus Cristo. Jesus não virá na Bahia ou no Rio de Janeiro ou em Hong Kong ou em Nova Iorque. Jesus virá em Jerusalém. Tá certo. Eu quero entender se isso é a sua opinião ou se o senhor tem algum respaldo bíblico para afirmar essas questões que o senhor está afirmando agora. É só bíblia. Tá bom? É só bíblia. Tá bom. Mas calma aí. Minha opinião não vale. Calma aí. Calma aí. Deixa eu apresentar nosso outro convidado de hoje. Quero apresentar para vocês também Brian Kibuka. Vocês também já o conhecem. Pastor e professor esteve aqui com a gente num tema assim bacaníssimo também. A gente falando sobre fruto do Espírito. Muitíssimo obrigada por voltar aqui. Eu que agradeço dos temas que nós já discutimos aqui. Creio que esse tema é o tema que é possível aprofundar significativamente porque não envolve apenas as questões relacionadas à fé. Não obstante passar pela questão da fé. Mas também envolve talvez a nossa compreensão de como a humanidade consegue criar símbolos e preceitos, princípios que acabam se interpondo e entrando em conflito. A cidade de Jerusalém é uma cidade de conflito constante no decorrer da história. Não obstante se chamar cidade da paz, é uma cidade sempre marcada por conflitos, as destruições múltiplas, reconstruções e tudo isso nos dá oportunidade para pensar um pouco sobre a intolerância religiosa, sobre a necessidade que temos de pensar melhor nos símbolos religiosos como, na verdade, não elementos para diferença e para separação, mas também para encontrar pontos de contato. Pensar em Jerusalém é pensar nos três grandes monoteísmos e pensar nas contribuições, mas também nos fundamentalismos desses três grandes monoteísmos. E eu creio que todo o sangue derramado em Jerusalém quando nós refletimos tanto o que está descrito na Escritura quanto o que até hoje é derramado nos faz termos responsabilidade com esse tema. Nós temos que ter muito responsáveis ao falar pensando que, de fato, podemos contribuir. Se não, é uma gota no oceano de possibilidades ou de demandas das questões da religião. Mas eu acredito, de fato, que nós podemos esclarecer e diminuir um pouco das tensões, pelo menos no público evangélico brasileiro, que tem uma perspectiva, às vezes, um pouco deslocada em minha opinião. Eu quero depois compartilhar essa minha opinião com vocês. Por que isso, né? Jerusalém é uma cidade polêmica. Acho que nenhuma cidade, nenhum lugar no mundo é tão polêmico quanto Jerusalém, não é mesmo? quer dizer, e a gente pensa isso, uma cidade que, o que tem lá para ser tão polêmico, né? Não tem uma indústria, por exemplo, que seja super significativa para o mundo, não tem uma localização estratégica no mapa que se diga, não, ali, quem ocupar ali vai ter maior possibilidade de domínio, não sei o que, não é isso. E, no fim das contas, ela é polêmica. Uma cidade que vive em guerra e, no entanto, uma cidade que é mais importante para a Pai Mundial do mundo. Por que isso? Eu não consigo enxergar quando penso, quando falo, quando estudo sobre Jerusalém, uma relevância primária no que diz respeito a um contexto de uma cidade comum entre as cidades. Jerusalém não é uma cidade como outra qualquer. Jerusalém foi uma cidade escolhida pelo próprio Deus. Isso está em vários livros da Bíblia, como em Reis. O próprio Deus diz que eu escolho Jerusalém. Então, por que Deus escolhe uma cidade entre os homens, entre as cidades humanas? Em primeiro lugar, por exemplo, ele mesmo escolheu o lugar desta cidade entre os cinco continentes. E ele mesmo situou esta cidade entre os cinco continentes no centro, no centro geográfico e geométrico do planeta Terra está Jerusalém. Por isso que é chamado Oriente Médio ou Oriente Meio. Está no meio. e ali está a profecia do profeta Ezequiel capítulo 5 verso 5 que diz assim Esta é Jerusalém pula do verbo por coloqueia situeia estabelecia entre as nações e terras que estão em redor delas. Então, o próprio Deus centralizou a cidade de Jerusalém como sendo a cidade edificada por Davi na perspectiva de criar ali a casa fixa de Deus para substituir a casa temporária e itinerante que era o tabernáculo e por isso que Deus de Israel escolheu a tribo de Judá para que o rei viesse através dessa tribo porque é na capital dessa tribo Judá que é Jerusalém que esse rei vai reinar quando Deus escolhe Jerusalém na profecia bíblica ele já estava escolhendo o lugar de onde o nosso senhor e salvador o rei de Israel irá reinar entre as nações então Jerusalém não é uma cidade comum simples como outras quais que é não posso ver Jerusalém dentro do contexto apenas civilizatório vejo vejo no contexto profético e vejo no contexto da mão de Deus operando todos os fatos que acontecem com Jerusalém de três de cinco mil anos para cá tudo que vem acontecendo em Jerusalém está na palavra de Deus é profecia tanto a sua destruição como a sua reedificação como o seu novo cerco que ainda acontecerá como a vinda de Jesus para adentrar pelos portões dourados na cidade de Jerusalém então Jerusalém não é uma cidade qualquer tem a ver com o próprio criador e tem a ver com o cumprimento da profecia bíblica e o próprio Jesus em Zacarias capítulo 8 versos 3 diz assim esta é voltarei para Sião olha isso e habitarei no meio de Jerusalém e ela voltará a ser chamada cidade fiel tudo que ela não tem de produtos de riquezas naturais em termos de oferta de produtos etc de clima dessa questão toda ela vai ter em termos de importância religiosa e política Jerusalém tem uma explicação além da religiosa que concordo tem uma explicação também política social para Jerusalém ter tanta importância Jerusalém é uma cidade que é centro de culto de uma etnia numerosa ela ela ganha espaço e poder como um centro de culto e o culto religioso não é apenas uma oportunidade de adorar a Deus é também isto mas também há um conjunto de de ações que a peregrinação a esse centro de culto acaba produzindo que torna Jerusalém uma cidade que também é rica e por ser uma cidade rica e ser uma cidade para onde por mais despertos que estejam os judeus eles iam para Jerusalém no período do exílio antes mesmo no pré-exílio antes do exílio da Babilônia os que estavam dispersos pelas tribos iam para Jerusalém depois do exílio da Babilônia os que estavam dispersos pelo mundo iam para Jerusalém para cumprir suas obrigações religiosas levando consigo os recursos o termo Jerusalém não é apenas o que a gente pensa é um lugar para culto também é o banco é lá que as pessoas guardam o dinheiro da venda de um campo é lá que tem uma estrutura de proteção tem guardas no templo são guardas do templo que vão prender Jesus não são soldados humanos para a gente ter uma ideia do que significa Jerusalém no templo de Jesus tem 200 mil pessoas na região de Jerusalém ela recebe um fluxo populacional de 300 a 400 mil pessoas são pelo menos 50 mil sacrifícios se você tiver uma pombinha que é o sacrifício do pobre você fizer uma arapuca e acabar pegando uma rolinha para sacrificar lá o sacerdote não permite que você faça porque ele diz que não é cocher ou seja não está pura e aí é obrigado você é obrigado a comprar aquele passarinho da mão do sacerdote e para falar em termos do real hoje se você consegue comprar no monte das oliveiras que é o grande mercado da época onde você compra produtos a preço acessível você consegue comprar com 70 80 centavos uma rolinha no templo de Jerusalém era 27 reais ou seja o pobre que peregrinava tinha que ter um lugar para se hospedar quando ele vai se hospedar a cidade é uma cidade muito cara tudo isso faz com que a elite não comprometida com Deus nem comprometida com a justiça mas comprometida com o negócio da religião é uma elite que de propósito transforma Jerusalém na cidade que mata e apedreja os profetas como disse Jesus repetindo também um lugar comum da Bíblia por isso eu digo que Jerusalém é o exemplo encerrando essa minha primeira fala é o exemplo do poder que tem a religião a religião mal conduzida a religião exploratória a religião que aproveita do coração bondoso e generoso do fiel para explorar o indivíduo dá poder ao religioso e esse poder sendo mal usado gera violência gera perturbações não é à toa que o próprio Jesus na sua caminhada terrestre ele batalhou tanto quanto contra isso contra a questão do poder pelo poder e ele trazia essa questão para o ser humano a importância do ser humano quantas vezes ele foi questionado você está desafiando César você está questionando o poder e ele tinha que mostrar que o reino dele era um outro reino um outro reino que não é esse reino aí da grana do poder etc muito mais poderoso até mas é num outro sentido gente eu já preciso para o meu primeiro intervalo vamos para o intervalo e a gente volta para continuar falando aí sobre a importância de Jerusalém por que que todo mundo quer ter o controle dessa cidade né porque que todo mundo fica de olho nela e quer ter o domínio e a gente vê hoje ainda né questões tão relevantes Estados Unidos entrando aí numa questão de talvez se aliar a Jerusalém proteger Jerusalém mas vamos para o intervalo e a gente entra no mérito vamos lá isso aí você já se perguntou em algum momento por que Jerusalém é uma cidade tão polêmica e qual efetivamente a importância de Jerusalém você entende a importância de Jerusalém no contexto atual da humanidade a gente precisa entender de verdade né precisa entender de verdade porque que a maioria das nações pastor quer que Jerusalém esteja sob controle mundial ninguém quer deixar Jerusalém livre para viver a sua vida quer ter sob controle é eu gostei muito da abordagem do pastor Brian porque ele foi no cerne de momentos históricos que a cidade viveu e vive como sendo o centro dos monoteísmos das três religiões monoteístas e a sua disputa ela é milenar sobre o domínio sobre ela é milenar todos esses fatos acontecem de fato a exploração de Jerusalém a pretexto de que ali está o Deus de Israel e aqueles que usam a religiosidade apenas como negócios se utilizam desta cidade e isso realmente nós podemos ver na história de Jerusalém e também na profecia os profetas Jeremias Isaías Sofonias falam a respeito de Jerusalém dizendo olha cidade perversa cidade prostituída a Bíblia não esconde embora seja uma cidade escolhida por Deus a Bíblia fala contra Jerusalém não contra a cidade mas contra os que estão em Jerusalém e o que fizeram dela por isso ela viria a cair como caiu não é até que ela volte a ser santa novamente e ela só vai poder ser novamente santa quando o Senhor estiver porque enquanto os homens disputarem a sua hegemonia sobre Jerusalém é impossível que haja santidade hoje por exemplo em Jerusalém há disputas há guerras há devassidão hoje por exemplo o fictício estado da Palestina tenta usurpar a cidade velha de Jerusalém para servir de base de capital de um estado da Palestina que não está nem criado ainda e hoje a ONU com 130 nações inclusive o Brasil apoiam esta ideologia portanto Jerusalém é alvo do olhar do mundo inteiro e por isso ela não é apenas cobiçada do ponto de vista estratégico logístico geográfico mas é cobiçada do ponto de vista do poder religioso que pode emanar para todas as nações por isso hoje a próxima guerra mundial eu não tenho dúvida disso ela vai girar em torno de Jerusalém a quarta guerra mundial que é o Armagedom é segundo o profeta Zacarias o cerco o ataque a Jerusalém então Jerusalém é o alvo será o alvo desses dois próximos conflitos de abrangência mundial é exatamente os dois próximos conflitos que antecedem a iminente volta de Jesus Cristo e esta cidade está no centro deste alvo porque na verdade Israel é o centro e Jerusalém o alvo porque o ódio das nações gentílicas da ONU inclusive do Brasil não digo ódio do povo mas ódio das autoridades contra Jerusalém é um ódio profético é algo que já foi profetizado na Bíblia e esse ódio sobre o povo judeu vai tomar uma proporção tal que redundará no grande conflito do Armagedom e esse conflito já está pronto tanto é que as armas até que as armas do fim desses conflitos já estão prontas do ponto de vista tecnológico e tudo isso o alvo é Jerusalém porque ali o Senhor irá voltar aliás existem profecias eu vou falar isso também a outra fala que o próprio Jesus se refere a Jerusalém como ela sendo uma cidade que iria cair mas depois seria a cidade que iria se levantar e no momento da sua do seu soerguimento era o momento da sua volta está lá em Mateus capítulo 24 versos 32 e a parábola da figueira que é esta e a figueira infrutífera e aquela figueira que não deu frutos quando Jesus foi buscar para comê-los tudo ali são parábolas que se referem a Jerusalém se posso falar das fases de Jerusalém para responder a pergunta Jerusalém é uma cidade retratada na Bíblia com algumas fases a primeira fase que é uma fase pré o período de Israel em Jerusalém que é em Gênesis 14 vai apresentar um rei o rei de Salém Salém é Jerusalém o nome dele é Melquisedeque e Abraão apresenta para ele ele dá a Abraão pão e vinho e ele dá e Abraão dá a esse rei o dízimo depois quando Abraão sacrifica vai sacrificar o seu filho ele não chega a termo mas o coração fez ele leva para o Monte Moriá que também é naquela mesma região o altar onde Jacó vê os anjos subindo e descendo é o altar que fica também naquele lugar o caminho é o caminho próximo a Jerusalém nas redondezas de Jerusalém é sempre naquela região do sul Jerusalém é quando acontece a construção do templo é o lugar elevado em que o templo é construído escolhido para ser construído por Davi e depois Salomão faz a construção do templo e faz uma oração que é registrada na escritura e a oração tem uma confirmação divina de que a oração seria ouvida naquele lugar é a marca distintiva e também é a motivação para transformar aquele lugar em centro de culto então quando a gente lê o livro de Samuel o livro de Reis e olhar as pessoas adorando nos altos e a Bíblia falando do erro de adorar nos altos não é adorar Baal nos altos nem sempre às vezes é adorar Yavé o Deus de Israel em um lugar que não seja o templo de Jerusalém o que mostra que no período salomônico há uma tradição de concentração do culto em Jerusalém particularmente no templo de Jerusalém mas esse templo vai ser destruído na época que os babilônios invadem a cidade e aí vem um período de cidade desolada de cidade que os poucos que permaneceram nela disputam entre si qual vai ser o filho que vai ser morto para ser comido é o que está lá no livro de Alimentação de Jeremias e depois quando o povo recebe a autorização dos persas para voltar para sua terra eles voltam para Jerusalém e começam a grande empreitada de reconstrução do templo e reconstrução dos muros da cidade e aí vem uma outra etapa em que se diz que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira mas o templo é bem menor que o templo de Salomão mas a simplicidade desse templo mas a verdade desse culto em que a generosidade daqueles pobres empobrecidos que vieram do exílio isso torna a glória maior a glória maior não é porque é mais rico e nem porque é maior é a glória que é sempre preconizada pelo Senhor a glória não é riqueza material e quando então nesse período pós exílico muitos dos salmos de homagem eles são os salmos de homagem ou de peregrinação ou de caminhada são salmos entre o 120 e o 134 eles contam a história de como é difícil sair da sua terra porque enquanto salmos 120 último versículo eu sou pela paz ou seja eu sou por Jerusalém sou pela paz para caminhar tranquilo mas os que caminham comigo teimam pela guerra ou seja a ideia da boca ardilosa da guerra do conflito representa essa ideia de eu vivo mal nas tendas de Kedar eu sou um peregrino de Mezeque é o que está no salmo 120 mas quando eu chego em Jerusalém eu me alegro eu olho para os montes não olho para os muros da cidade eu olho para os montes e vejo que o Senhor me protege eu vejo que o meu socorro está no Senhor que fez os céus e a terra então é agora um período pós exílico de muita esperança de muita certeza de que Jerusalém é um lugar de refrigério mas como sempre tem problemas e onde tem o ser humano há problemas criou-se uma elite religiosa que se aproveitou disso e quando Jesus eu vou fazer uma pausa só vou falar de Jesus quando Jesus encontra com o templo e ele vai ao templo a Bíblia registra na ida quando foi por ocasião de sua morte que ele vai ao templo e ele encontra no templo as moedas sendo trocadas tem mesas dos cambistas porque as moedas que eram usadas no templo não são moedas regulares que tem a efígia a inscrição do imperador ou do governador da época então tem uma moeda tira ela é cunhada em tiro essa moeda específica do templo então quando você vai trocar a moeda os sacerdotes se embolsam uma parte do dinheiro no campo depois você vai comprar os animais aí quando você vai comprar os animais os animais são mais caros então você perde mais um pouco e depois você vai fazer o sacrifício e no sacrifício você enfrenta uma grande fila é uma situação muito difícil e é excludente porque João capítulo 5 vai mostrar que tem uma multidão do lado de fora os coxos os paralíticos os cegos ou seja o templo não permitia que quem não conseguisse segurar um animal nas mãos pudesse ir lá fazer o seu próprio sacrifício ou seja Jesus ele derruba a mesa dos cambistas ele afasta os vendedores de animais e impede a entrada de utensílios o que acontece é que matam Jesus por quê? porque o dia da festa é o dia mais lucrativo o dia que eles tem lucro claro que a gente sabe que espiritualmente tem uma razão era plano de Deus mas uma coisa que muita gente não sabe é que na cabeça de um judeu não é porque era plano de Deus eu vou matar porque eu estou combinado com o Senhor para matar Jesus na cabeça dele é assim esse homem vai acabar com a nossa religião ele disse que vai destruir o templo em três dias vai reconstruir se ele está dizendo que vai destruir vai acabar com a nossa fonte de lucro o que fazem com Jesus? na surdina mandam os guardas do templo para prendê-lo então Jerusalém é essa cidade de contradições eu estou falando só no âmbito do judaísmo é uma cidade que é marcada por esperança muita esperança muita fé o último salmo de homagem é à noite as pessoas estão à noite no culto e fala da benção que é estar no culto do Senhor nas horas da noite é o último salmo de homagem mas ao mesmo tempo que é um lugar de esperança de vida religiosa verdadeira e pulsante também é um lugar de pessoas aproveitadoras de pessoas que negociam a fé essa contradição que começa em Jerusalém se espalha pelo movimento religioso pelos evangélicos e é uma coisa é um paradigma para a gente pensar sobre o que nós estamos fazendo em nossas igrejas e que tipo de paz nós queremos ter é a paz do silêncio é a paz da opressão é a paz do você dar o dinheiro e eu te dou o serviço religioso te enganando e você vai embora daqui porque não tem nada a ver com sua vida ou é a paz do projeto de Jerusalém pelo menos o projeto ideal de Jerusalém que era para ser uma cidade de refúgio uma cidade acolhedora que o pastor disse muito bem é o que ela foi feita para ser aliás tudo isso já foi objeto de uma reforma sim, exatamente foi a primeira quando Lutero chega lá e aí o incômodo dele era perceber no que a igreja estava se tornando esse centro de lucro e não centro de evangelização centro de proclamação do amor de Deus e aí começa o primeiro movimento de reforma que com certeza a gente está precisando de novo de um vai para o intervalo ou eu posso? não, pode falar pastor pode falar eu estou muito feliz aqui em estar neste colóquio está sendo um debate com o pastor Brian porque ele está realmente trazendo à tona toda esta o dia a dia de Jerusalém e os seus modos operantes da classe sacerdotal dos vendilhões do templo que Jesus denunciou e como eram as suas práticas o Brian está realmente está passando um filme para todos nós sabermos isto realmente haveria mas isso está na profecia a profeta Seremias fala que olha cidade perversa cidade perfídea cidade que explora os teus príncipes são inimigos são amigos de ladrões olha isso então tudo isso já se antevia na profecia agora o pastor Brian também citou um texto da importância e falou de que esses eventos de fé os eventos proféticos ocorreram ali em torno de Judá assim como o nascimento de Jesus assim como a construção do templo do primeiro e do segundo templo e do terceiro templo que será construído agora em breve já está tudo pronto para a construção do terceiro templo e o lugar o lugar que ele disse e eu concordo onde e Abraão levou Isaac a sacrifício e ele usou um termo usando assim mas ele levou a efeito no coração eu consigo encontrar na bíblia pastor que ele levou a efeito para valer verdadeiramente Isaac foi sacrificado porque o sacrifício não era de Isaac era de Abraão então desde o momento em que Deus pede Isaac a Abraão começou o sacrifício porque Abraão em nenhum momento recalcitrou ou retroagiu e no texto do Gênesis capítulo 22 versos 12 o professor pode nos dizer em hebraico é um especialista no hebraico então ele disse não estendas o anjo do Senhor aparece em de uma teofania para Abraão então ele disse não estenda a mão não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças pois agora sei quem sabe é a teofania o anjo do Senhor que é Jesus Cristo que temes a Deus olha o filho falando com Abraão a respeito do pai por quanto não me negastes esse me negastes o anjo está dizendo que Abraão não negou a ele então aqui o termo do verbo quem não negou é porque já entregou e no mundo espiritual o sacrifício foi selado é mais do que no coração porque o coração é uma questão humana no mundo espiritual o sacrifício de Abraão foi recebido na verdade ele só não finalizou porque o próprio Deus disse não precisa mais pode parar é extraordinário ele só estaria entregando carne carne e carne Deus não quer agora Brian falou do lugar que é o Moriá esse Moriá é o centro de tudo o centro de tudo que eu me refiro é o lugar que Deus escolheu na tradição judaica diz que Deus tirou da pedra que está no Moriá a porção para fazer o primeiro homem nesse Moriá é o centro do templo nesse Moriá foi a pedra o altar onde Abraão levou Isaac por isso que Deus consagrou esse lugar o templo não é sagrado se o lugar não for sagrado por isso que qualquer templo fora daquele monte é um pretexto para heresia não adianta fazer grandes megas construções lá no Braz ou em São Paulo sei lá onde e dar o título de templo de Salomão o monte está para o templo assim como o templo está para o monte Moriá porque naquele lugar ali Deus consagrou para que o Senhor pudesse ter a sua casa do ponto de vista espiritual de onde Jesus vai reinar e é exatamente naquele lugar que hoje tem o domo da rocha porque os árabes aproveitando o exílio de Israel na diáspora iniciada depois do ano 70 utilizou aquele espaço para construir o domo da rocha isso no ano 611 depois de Cristo e a mesquita de Alqsa daí o grande conflito que se estabelece hoje duas vertentes opostas Israel que é o lugar de novo para construir o templo e a ONU e a autoridade palestina que é o lugar para servir de base de capital para o futuro estado palestino então segura aí aí está o conflito posto perfeito aí a gente vai para o intervalo e volta para entender melhor esse conflito em função dessa né desse lugar santo é por isso que se diz que havendo paz em Israel haverá paz no mundo é por isso que essa capital esse lugar é tão importante para a paz mundial por exemplo boa pergunta é uma questão para a gente refletir vamos para o intervalo isso aí gente extraordinário né pena que a gente tem um tempo limitado mas esse é um tema que a gente ficaria aqui horas a fio conversando sobre ele e tem muito tempo né é absolutamente abençoador absolutamente abençoador eu creio que para a gente chegar e falar sobre o que nós falamos no fim do bloco anterior nós podíamos pensar em Jerusalém fora dos limites da Bíblia porque a Bíblia termina e aí Jerusalém continua acontece uma guerra em Jerusalém a primeira guerra ela acontece na Judéia mas em Jerusalém Flávio José foi registra essa guerra numa obra chamada De Belum Judaicum ou seja sobre a guerra judaica e essa guerra é uma guerra que muita gente diz que os humanos destruíram o templo de Jerusalém mas a gente tem que tomar cuidado com as afirmações e com os consensos os humanos tinham muito pudor em destruir templos religiosos seja de qual for a religião não precisa chamar o judaísmo de superstitio ou seja superstição é muito comum chamar de superstição tácito sêneca mas ainda assim eles tem o costume de preservar os templos José quando registra no livro na guerra judaica a destruição do templo fala que foi um acidente não fala que foi uma destruição pelos humanos seja acidente ou seja uma destruição o fato é que o templo foi destruído e a gente consegue perceber na literatura bíblica que a população da Judéia se dispersa porque o evangelho de Mateus que é um evangelho um pouco mais tardio que Marcos ele apresenta onde Marcos chama de aldeia na Galileia Mateus chama de cidade são oito vezes que Marcos usa cidade em Mateus usa vinte e oito vezes o que mostra já tem praça de mercado ou seja ele fala num contexto mais cidadino porque as cidades do norte cresceram há uma insatisfação com os romanos porque os romanos eles quem vence a guerra a dinastia romana era de Júlio César e aí a dinastia muda para a dinastia dos flavianos essa dinastia que muda é uma dinastia espanhola e precisa demonstrar que tem vitórias militares e para demonstrar que tem vitória militar a única que tem é a destruição de Jerusalém e a vencer a guerra judaica então o que eles fazem eles constroem um coliseu com dinheiro do templo de Jerusalém eles fazem um arco da vitória o arco de Tito e nesse arco de Tito tem a célebre imagem da menorá sendo carregada o ouro fica mais barato na Síria o que mostra que tinha muito ouro no templo de Jerusalém e os judeus tem um imposto para eles o fiscos e o daicum é um imposto que não se cobra de ninguém só se cobra dos judeus essa satisfação não vai dar certo quando passa 70 anos na época de Adriano há uma nova guerra revolta de Bar Corba e nessa outra revolta há uma destruição significativa e aí o nome da cidade mudado para ela é a Capitolina e a cidade passa a ser uma cidade romana helenizada e sem registro da antiga vida religiosa muita gente diz que nunca mais se fez sacrifício no templo de Jerusalém é uma imprecisão histórica também porque há registro de que na época de Juliano Apóstata no século V houve sim século IV para o século V houve porque Juliano Apóstata era anticristão e havia uma rivalidade entre cristãos e judeus ele promoveu sacrifícios no templo de Jerusalém no lugar onde era o templo de Jerusalém mas depois vem Teodósio e o cristianismo se solidifica se estabelece no império romano só que a cidade de Jerusalém não era uma cidade tão significativa a não ser para as peregrinações dos cristãos tem um livro que eu quero destacar chamado A Peregrinação Getéria é um livro de uma romana com posses que viaja para a Terra Santa e conta num diário a sua peregrinação fala que encontrou a sarça que Moisés viu a ter e coisas dessa natureza é um texto muito interessante o que mostra que essa ideia de viajar para Jerusalém para encontrar ali as marcas do sagrado é algo que já acontece no século III o século IV para os cristãos com mais condição continua ainda e no século VII só para terminar o que acontece é que quando o movimento muçulmano aparece o movimento islamita ele usa Jerusalém como um centro para estabelecimento de uma marca religiosa falar que que Maomé acendeu em cima de uma jumentinha quando ele viajou naquele domo naquela pedra né a oaxa significa a esquina né então naquela naquele lugar de esquina de trânsito de passagem ele acende aos céus fez com que aquele lugar ficasse caracterizado como um lugar muito importante para a religião muçulmana e aí é que reside o grande conflito porque é importante para os judeus já que tem a história judaica toda ali é importante para os cristãos por causa de Jesus da morte de Jesus da história de Jesus em Jerusalém é importante para os muçulmanos então cristãos muçulmanos e judeus disputam espaço na cidade até hoje e nem sempre de forma pacífica agora Brian tocou que a destruição do templo foi um acidente citou José realmente José fala a respeito da destruição do templo como que fosse algo de não interesse de Tito só que os soldados romanos quando penetraram em Jerusalém com gosto de sangue na boca inclusive os romanos também Tito disse para não matar mais os judeus e eles não obedeceram além de matar as famílias judias que ainda estavam refugiadas destruir o templo e por isso que ele coloca a palavra acidente como se não fosse da vontade de Tito preservar o templo mas na verdade isso já era a profecia de Jesus Jesus havia dito que o templo ia ser destruído exatamente porque aquela casta religiosa de Jerusalém de Israel teria que vir abaixo para se edificar a nova aliança por isso que lá em Jesus quando foi apresentado ao templo ainda criança Simeão disse para Maria olha Maria esse menino vai ser pedra de contradição para muitos e o próprio Jesus disse assim vocês estão pensando que eu vim trazer paz eu vim trazer fogo eu vim para dividir quer dizer esse dividir é exatamente quem está do lado de quem para ele quebrar os paradigmas da religiosidade judaica que era uma religiosidade envolvida com a política romana ou a verdadeira videira que é Jesus Cristo trazendo a nova aliança então por exemplo a destruição de Jerusalém no ano 70 e depois em 135 a revolta de Bach massacraram existiam em Jerusalém na data da Páscoa do ano 70 mais de 2 milhões de pessoas corroborando com o que Brahe está dizendo que vários prelegrinos vinham de todos os lugares da Judéia e de outras localidades para trazerem sacrifícios em Jerusalém como era a semana da Páscoa foram oferecidos mais de 2 mil animais por cada 10, 20 pessoas por cada animal dá uma média de quase 3 milhões e tem mais um detalhe no cerco de Jerusalém no ano 70 quando tudo foi destruído a cidade o templo e tudo mais existia um cerco romano fora e uma guerra civil dentro da cidade os 3 partidos políticos de Jerusalém estavam em conflito por cima dos muros da cidade de Jerusalém foram arremessados 112 mil cadáveres porque o sangue corria na altura da canela e Jesus falou disso disse assim olha a figueira será cortada mas quando a figueira brotar novamente seus ramos estiverem em terro suas folhas novas é porque está próximo o verão e Jerusalém foi reedificada o terceiro templo vai ser reconstruído isso significa amada Celeste que Jesus está às portas a qualquer momento a igreja tem o seu arrebatamento e depois começa todo esse período de angústia dor e sofrimento para os judeus e para as nações para que enfim o remanescente fiel de Israel olhe para Jesus e o reconheça como o Messias de Israel de alguma forma a gente percebe né pastores que essa questão dessa busca de posse por Jerusalém tanto de cristãos judeus quanto dos muçulmanos né da religião islâmica hoje tem gerado muitos conflitos que já transcendem a Israel já se propagam pelo mundo afora e a gente começa a ver essa dor esse sofrimento em vários locais né é importante até a cidade mais estratégica do mundo é o tempo todo a gente vê Estados Unidos Londres França etc já é como reflexo dessa desse conflito existente dentro do próprio Israel né é uma coisa já visível e que ninguém pode negar então isso faz sentido a gente imaginar que havendo paz lá essa paz ela se propaga para o mundo inteiro né porque se acalma lá e se propaga haver paz lá quando Jesus estiver lá fora isso esqueça sem chance não é a ONU não são os governos nem as nações nem a tecnologia nem o Papa só quem traz paz em Jerusalém e por conseguinte nas nações é o príncipe da paz é quando Jesus estiver lá perfeito eu já preciso ir para o intervalo já estourei dois minutos então vou para o intervalo e a gente volta já vamos lá gente programa muito bom o tempo passa que a gente nem percebe a gente tem que já caminhar para o final do programa então conclusões finais aí da importância de Jerusalém sua mensagem final para o nosso telespectador bom Jerusalém cidade da paz é o que nós queremos é isso que a paz se estabeleça em Jerusalém em todos os lugares que as pessoas de fato sofram opressão miséria angústia e que em Jerusalém aconteça o que aconteceu no Pentecoste se Babel era o lugar das línguas serem confundidas Jerusalém foi o lugar em que todo mundo se entendia porque o Senhor trouxe pelo seu Espírito uma língua que todo mundo podia compreender que Deus faça isso no nosso coração e que possamos encontrar um caminho para a paz é claro aguardamos em Jesus mas temos a responsabilidade de fazermos como cristãos isso agora e precisamos abraçar esse desafio na verdade o nosso olhar para o outro a nossa tolerância inclusive tolerância religiosa ela fará com que a gente possa ter uma vida mais de acordo com o Evangelho de Cristo nos permitindo viver numa maior paz com certeza com certeza pastor porque eu ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém a cidade será tomada as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas metade da cidade sairá para o cativeiro mas o restante do povo não será expulso da cidade então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha isso não aconteceu ainda no ano 70 quando Jerusalém foi saqueada foi destruída o Senhor não veio pelejar pela cidade isso aqui se refere a guerra do Armagedom que a cidade será novamente atacada será novamente saqueada aí o Senhor se levantará para pelejar a favor daqueles judeus que finalmente irão reconhecê-lo como o Mashiach de Israel irão se converter a eles esse é o remanescente fiel do povo de Israel e de sua cidade que será restaurada para o cumprimento do milênio Jesus reinará o milênio de Jerusalém sobre todas as nações então haverá paz em Jerusalém e em todo o planeta terra porque é incrível né com tudo isso que a gente conversou aqui dessa importância e sendo a cidade uma cidade que fervilha o cristianismo vamos colocar assim né todos os fatos que a gente começa a ver na Bíblia que os judeus ainda esperem pelo Messias né ainda esperem pelo Messias mas ele chega está chegando ele chega inclusive para esses judeus com certeza isso aí chega para todos nós também muitíssimo obrigada mais uma vez pastores obrigado a você que está aí e se quiser mais sobre Jerusalém fala para a gente manda aí a tua solicitação e a gente pode continuar conversando sobre a importância de Jerusalém espetacular muitíssimo obrigada pela sua companhia termina o programa com êxodos cantando para a gente paz Nazário está morto sabendo a situação chorar a questão a sua morte e foram consolar Marta e Maria cerca de seu irmão seu irmão há de ressuscitar se crer e esperar